Como está? Eu sou o doutor Fernando Lemos, coloproctologista, especialista das doenças do intestino, e neste vídeo eu quero falar sobre a planta Ora Pro Nobis. Ora Pro Nobis. Você vai se surpreender com as coisas que eu vou passar e ensinar para vocês através deste vídeo. Antes de começar, eu gostaria de convidar quem não faz parte do nosso grupo do Telegram, aqui embaixo da descrição do vídeo. Ali tem um link, se você clicar, é totalmente gratuito, nesse grupo do Telegram, chamado Doutor Fernando Lemos. Eu trago informações do dia a dia dos meus pacientes, das minhas cirurgias, em relação a medicamentos, coisas que eu não trago aqui no YouTube, ok? E obviamente eu te convido, você que não faz parte do nosso time, da nossa família Planeta Intestino, clique em inscrever-se. Tem muitas pessoas que gostam dos nossos vídeos, assistem, mas não são inscritos, isso é importante para nós. Clique em inscrever-se. E se você gostar do vídeo, não custa nada, mas para nós é muito importante, para o nosso canal, para nós continuarmos fazendo este nosso trabalho, curta, dá um like, dá um joinha, que isso aí é importantíssimo para o planeta intestino. Pessoal, vamos lá. Planta Ora Pronobis, que estão falando muito, muitas pessoas perguntando para mim, Doutor Fernando Lemos, fale para nós sobre essa planta. Porque, como eu já citei em alguns outros vídeos, quando nós falamos de algumas coisas naturais, eu sou um médico totalmente convencional, porque eu sou um cirurgião, eu sou um cirurgião digestivo, que acabei fazendo cirurgia coloproctológica, então a minha formação é totalmente convencional. Tem muitos médicos em redes sociais que, na verdade, não tem uma formação tão convencional e cirúrgica como a minha. Então, na verdade, não estou criticando quem não é cirurgião como eu, que não é coloproctologista. Só que, geralmente, nós que somos cirurgiões, nós somos muito céticos em relação a algumas coisas que vem publicando em redes sociais. Por quê? Porque não tem comprovação científica. E, às vezes, você pega alguém que tem um pouco de eloquência, fala bem, e as pessoas acabam acreditando. Só que o que ele está falando não tem comprovação científica em estudos sérios, em universidades sérias, com comprovação científica, com relevância estatística. Então, tudo que nós trazemos aqui no planeta intestino, você pode ter uma paz, uma tranquilidade de utilizar, porque, primeiro, é muito bem pesquisado, para ver se você não entrar entrando por um caminho do charlatanismo. Eu tenho visto muitas publicações, muitos posts, muitos vídeos falando de coisas que não tem comprovação científica nenhuma. E as pessoas estão entrando nessa e estão acabando com grandes problemas de saúde. Ok? Por isso que o nosso canal, muitas vezes, tem algumas pessoas, alguns seguidores de algumas pessoas que acabam querendo bater no padrão de intestino e nós não temos problema nenhum com isso. Nunca vamos rebater, nunca vamos fazer um vídeo conta, nunca. Porque nós falamos aqui com segurança, com tranquilidade, e quando você sabe o que você está falando, pode falar e bem entender. Você sabe que você está fazendo um bem para as pessoas, para a humanidade, para o mundo. Então, eu gostaria de apresentar para vocês sobre essa planta hora-pronobis. É boa? Pode ser consumida? Não é veneno? Por que eu digo isso? Porque muitas plantas que as pessoas consomem não sabem que depois que passa pela parte digestiva, libera substâncias e resíduos tóxicos. Por isso que eu digo muito cuidado com chás, muito cuidado com plantinhas. Eu não estou dizendo que chá não é bom, que planta não é bom, só que tem que ter um estudo. como é que é o consumo e como é que vai dar a ação do suco gástrico, suco pancreático, a parte biliar da bilis e como é que resíduos vão ser formados depois de formar esse bolo digestivo, que depois vai formar o bolo fecal. E agora, a Pronobis tem estudos sobre isso. É uma planta altamente nutritiva. Olha só que interessante. barata de você conseguir, fácil de plantar. Você pode plantar quem tem horta na sua casa ou até mesmo pessoas que compram alguns vazinhos. Ela pega em quase tudo que é terreno, quase tudo que é solo. E é uma planta nativa do Brasil. E, na verdade, eu fiquei sabendo agora, nessa última semana, alguns seguidores nossos de Portugal e, especificamente do Canadá, estão importando a planta Ora Pronobis. Interessante, né? Uma planta que, na verdade, ela é perene, ela dura todo ano e, se você souber cultivar ela muito bem, ela fica grande como se fosse uma trepadeira. Então, é fácil de você conseguir, barato, fácil de plantar. Eu sei que são poucas pessoas que têm algum terreno para poder plantar isso aí, mas é interessante você ouvir sobre ela. Vamos lá. Qual é a principal característica que chamou a atenção da comunidade científica para estudar a Ora Pronobis? A sua folha é riquíssima em proteínas e estima-se que entre 25% a 27% de proteína tem na folha. Você tem noção do que é isso? Eu vou explicar para você. Quando se fala assim em proteína, o que nós lembramos? De carne, de um bife, né? Sabe quanto que tem uma proteína numa carne? 20% de proteína. Você consegue entender que na planta Ora Pronobis tem 25 a 27% de aminoácidos? Quando fala em aminoácidos, você entende proteína, que nosso corpo precisa. Para toda estrutura dos órgãos, dos músculos, nós precisamos de proteína. Tanto que estão apelidando essa planta Ora Pronobis. Apenas uma curiosidade antes de eu falar sobre isso. Sabe o que quer dizer? Ora Pronobis, da onde que vem? Orai por nós. Que interessante, né? Nome muito tão lindo, né? Orai por nós e aí ficou planta Ora Pronobis. Estão chamando essa planta, interessante, de bife dos pobres. Por quê? Porque ela é uma planta fácil, barata de você conseguir comprar e plantar. E é tão rica quanto uma carne. sabe? Tanto que tem muitos pacientes vegetarianos ou veganos que não consomem carne e estão suplementando as proteínas com a planta Ora Pronobis. Muito, muito, muito interessante. E um dos aminoácidos que tem dentro desses 25 a 27%, sabe qual é que é? Um aminoácido essencial chamado triptofano. triptofano. Para quem nunca ouviu falar do triptofano, ele é importantíssimo para a produção, sabe de quê? De serotonina. Serotonina é o hormônio do bem-estar. A maioria dos antidepressivos, eles são, a ação deles é para manter as serotoninas elevadas no sistema nervoso central. Se você pegar, por exemplo, foxetina, paroxetina, esses mais conhecidos aí, a classe deles chama-se inibidores da recaptação de serotonina, porque eles deixam mais serotonina no sistema nervoso central. E na verdade, essa planta Ora Pronobis, ela é rica em triptofano. Tanto que estão com estudos mostrando que talvez consiga fazer um desmame, uma parada do uso de antidepressivos com essa planta. Eu não estou dizendo para você parar de usar o teu antidepressivo. Por favor! Isso aqui ainda são estudos, mas nós sabemos que pessoas que tratam depressão precisam do suporte aumentado de serotonina. E essa planta, ela te oferece isso. Então, se você está usando o antidepressivo, você deveria usar a planta Ora Pronobis. A serotonina é o hormônio do bem-estar, é o que nos dá estabilidade para nós lidarmos frente a problemas, ao estresse do dia a dia, a parte de trabalho, a parte familiar, a parte amorosa, sentimental. Que interessante, né? E outra coisa que ela é muito rica, isso aí tem tudo a ver com a minha especialidade, com a coloproctologia, que eu trato de intestino, intestino preso, constipação, má digestão, é que a planta Ora Pronobis, ela é riquíssima em fibras. E isso aí, se você consumir água durante o dia, você vai melhorar o funcionamento do teu intestino, porque melhora a peristalse. E também tem um auxílio no esvaziamento gástrico. Ou seja, pessoas que têm a famosa má digestão. Ah, eu como, parece que passa 4, 5 horas, estou com a comida entalada aqui, outros dizem, estou arrotando a comida. Muito tempo depois, a planta Ora Pronobis, ela é também interessante para isso. Tanto que muitas pessoas têm dito assim, ah, doutor, mas eu emagreci depois que eu comecei a consumir a planta Ora Pronobis. É que na verdade, como ela é rica em fibra, sempre que nós consumimos mais fibra do que o habitual, nos dá uma sensação de saciedade. Parece que a gente come pouquinho e já está repleto, já está cheio, como é o termo feito no popular. Então, por isso que indiretamente, ela pode auxiliar no emagrecimento. Ela é rica em vitamina A, vitaminas do complexo B, uma das principais que a gente tem é vitamina B9. Isso é o que é vitamina B9? B9? Ácido fólico. Ácido fólico que todos os obstetas dão para as gestantes, que é importante ter o ácido fólico para fechamento do tubo neural na criança, para não dar algum problema na parte do sistema nervoso central, da medula, do neném. Então, sempre se suplementa ácido fólico. Também a gente usa muito ácido fólico para tratamento de anemias. Tem isso aí. A planta orapronóbis é rica em cálcio, em magnésio, em fósforo. Se você for comparar, por exemplo, um espinafre, um alface com a planta orapronóbis, em relação a esse cálcio, a fósfora, a magnésio, essa planta é mais rica nesses elementos, nesses minerais, do que essas que nós convencionalmente consumimos. Então, eu estou aqui talvez abrindo a mente de vocês para uma planta nativa, que é pouco falada. Claro que você... Ah, eu não gosto de plantar nada. Em lojas de produtos naturais, já estão vendendo as folhas da planta orapronóbis. Ok? E como é que você consome? Que é uma curiosidade que muitos têm me perguntado. Você pode tirar as folhas, ela é totalmente comestível, e consumir como se fosse uma salada. Outras pessoas gostam de colocar em infusão e consumir em forma de chá. Pode? Pode. Você pode colocar em pratos quentes, ou, por exemplo, até misturar com arroz. Pode, porque ela não perde as propriedades depois que ela é esquentada. Olha que... Que interessante. Ok? Ela tem um frutinho, até se você depois quiser entrar na internet, digitar o nome dessa plantinha aí, tem um frutinho, que também é comestível. Mas eu não vou falar sobre os benefícios desse fruto agora. Estou falando em relação à folha. Que os principais estudos em relação à folha. Então, por que que talvez, em vez de consumir só alface, brócolis, espinafre, couve, por que que não entra na dieta do brasileiro a hora Pronobis? Com tantos benefícios assim, e agora estamos com vários estudos, nós temos uma tranquilidade de orientar você a conhecer essa planta. Ok? Mais uma vez, eu gostaria de dizer para você, não esqueça. Faça agora para não esquecer. Para você não custa nada. E é muito importante para nós. Dá um like, curta, se inscreva no canal. Quem nos acompanha no Instagram, até lá o local que eu mais respondo as perguntas, é dr.fernandolemos. Dr. Fernando Lemos. E quem não é inscrito no canal, se inscreva. E faça parte do nosso time Planeta Intestino. E até um próximo vídeo. E aí E aí E aí Obrigado.